Música Fala pessoal, aqui é o Igor Kip, vindo Construindo. Eu acabei de desembarcar aqui no aeroporto de Belém. Eu vim aqui a convite da Votorantim Cimentos. Ela convidou construindo a cobrir a inauguração da nova planta deles em primavera, aqui no Pará. E a nossa intenção é justamente mostrar para vocês como funciona uma fábrica de cimento ou processo produtivo. Então fica ligado que a gente vai mostrar um passo a passo para vocês. Valeu! Música 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 Sempre gosto de lembrar que passamos não por uma, mas por boa parte das crises econômicas pelas quais o Brasil atravessou desde o ano da fundação do nosso grupo, em 1918. Mas a Votorantim se fortaleceu e evoluiu nas crises de nosso país. Nós temos plena consciência do que essa fábrica pode significar para o desenvolvimento da região e do Estado. Mesmo diante um cenário desafiador, em que todos estão vivendo, seguimos acreditando no Brasil. O investimento de R$ 860 milhões de reais nesta fábrica representa o nosso compromisso em estabelecer uma parceria duradoura. Isso aqui é a nossa fábrica mais moderna que nós temos, com uma capacidade de produção de 1,2 milhões de toneladas de cimento por ano. Então, acreditamos que o Brasil vai superar as dificuldades para voltar ao trigo e ao caminho de desenvolvimento e crescimento e a Votorantim Cimentos está preparada para isso. Nós pensamos no longo prazo. Nossos investimentos são feitos para durar. Nossos investimentos são feitos para durar. Nossos investimentos são feitos para durar. Matteros, é matéria-prima. Particular é matéria-prima, considerando a calcária, para fazer uma expressação aqui na nossa mina. É atribuepctiva da matéria prima. As principais, fonte por navera, grandes aturbanos de calcária. Um paro é bastante duro. Mas é o pessoal aprendeu para a matéria-prima. Como é que o processo politico é Lieutenant? Nós temos aúclação de calcária. Esse calcário é homogeneizado para que ele entre no mesmo nível de saturação, como a gente chama aqui, dentro do processo produtivo. Uma vez homogeneizado, ele entra no nosso moinho, que é o primeiro moinho, que é o moinho de cru. Nesse moinho a gente coloca o calcário de argilas para que a gente produza a farinha. A farinha nada mais é que quando essa matéria firma, moída, excrema, farinha. Essa farinha é estocada e utilizada no moço principal, como o forno. O grande objetivo do forno, o forno é um grande equipamento, é de altíssima temperatura para chegar a 1.200 graus, que ele é revertido com tijolos refratários, toda essa farinha passa por dentro desse forno, com temperaturas gradativas, até chegar em um nível. Quando essa farinha é clinkerizada, ele acontece no processo clínico do cimento. Então, o calcário é descarbonatado, gerando clinker, que nada mais é que a farinha é em grãos, em pedras, gerando clinker. Esse clinker é sagrado, ele é um monte de temperatura, ele é resfriado em um equipamento que é chamado de resfriador, e é estocado. Uma vez esse clinker estocado, ele vai ser o nosso principal matéria firma agora para fazer o cimento. Como é que nós produzimos o cimento? Adicionamos ao forno aquele gesso e mais pautar aditivo. O gesso é bastante baseado no tempo de pega do cimento, ele é que dá o tempo que o cimento, de fato, vai pegar na obra. Bom, a gente pega essas três matérias-primas e levamos e transferimos essa matéria-prima, nas suas proporções, para o nosso moinho de cimento. Que é muito parecida com o nosso primeiro grupo, onde todo esse produto, toda essa matéria-prima que é moída e transformada em novo pó, que agora já é um cimento. Esse cimento é bem estocado. Nós temos duas possibilidades para esse cimento. Ou um sacaco, fazer a expedição de cimento de sacaco, ou expedimos com um granel. Então, nós temos as duas possibilidades. Especificamente aqui na Fábio de Trimavera, nós temos dois tipos de cimento. Uma das obras estruturais. Uma das obras estruturais é o cimento da antiga nomenclatura, o F40. Uma das outras obras é o F32. O Pará tem uma autoestrada pronta. Então, vocês devem desenvolver isso. Nós temos conversado com alguns parceiros que decidirem. E temos que desenvolver isso. Porque é isso que tem o controleão. Não podemos deixar passar água aqui. Assim que aproveitar. Fizemos em volta de 2 mil destaques. Para você ter ideia da quantidade desse táxi. Foram cravados aqui na Fábio. Todas elas eram fabricadas logo. Todas elas eram fabricadas logo. Todas elas eram fabricadas logo. Então, é uma obra civil robusta. Nós temos aí. Foram de 70 mil metros concreto. Não só industrial, mas também com crédito de pavimentação, alvoamento e tudo mais. O período de construção é um período longo. Então, isso porque nós pegamos dois períodos chuvosos. Foram praticamente 16 meses da obra civil. A obra mecânica também. Ela só consegue iniciar. A partir do momento que a civil comece a entregar. Fazer uma entrega de... Fazer uma mudação de base. A obra mecânica também é uma obra robusta. São mais de 9 mil tomadas de aço que ser montados. Então, guia elétrica também. O volume de cabos e equipamentos que ser montados. Só os armazéns que são suplementados. Os outros são concreto armado. Nós temos um laboratório que acompanha online a produção de cimento. Onde a gente verifica, principalmente, resistência. Os lanchos de concreto. A gente tem todo o controle daquele concreto. E rastreabilizado o concreto. A gente sabe exatamente qual foi o concreto que foi utilizado. Em cada parada, em cada cirro. E a gente consegue rastrear tudo. E todos os cílios são feitos por através de forma organizada. de controle e deslocamento das forças. Em metro, nós temos lá em cima de altura de 60 metros. A obra civil e mecânica, basicamente, são... São 22 metros. Total. Tchau. Tchau.